Mais uma questãozinha para vocês agora sobre concordância nominal. Questão batida, clássica, tradicionalíssima, usando sempre as mesmas palavras que já caíram em prova milhões de vezes. Mande ver com calma. A assinada opção na qual a concordância nominal dos termos sublinhados está correta. Vamos lá. Bastante, uma palavrinha que cai bastante em qualquer concurso militar ou civil. Está na moda, inclusive, vem caindo bastante, ultimamente, o bastante, ok? E aí o que acontece? O macete para você nunca mais errar o bastante é trocá-lo pelo muito. Se o muito variar, se o muito for ao plural, o bastante também irá. Por exemplo, havia muitos alunos assistindo a live. Havia bastantes alunos assistindo a live. Colocou pelo muito. O muito está no plural? Tá. O bastante também está no plural. O muito está no singular? Tá. O bastante também vai ficar no singular. Por exemplo, os alunos estudam muito. O aluno estuda muito. Os alunos estudam muito. Singular, porque o muito aí é advérbio, ok? Trocando pelo bastante, os alunos estudam bastante, tá? Na letra A, se eu trocar o bastante por muito, você vai perceber que vai plural, né? Há muitas pessoas insatisfeitas com o que ganham, né? Então, não é a letra A. Há bastantes pessoas, ok? Na letra B, meia aborrecida é feio, tá? Meio aborrecida, ok? Meio aborrecida, não meia. Da cintura para cima, ela estava aborrecida. Da cintura para baixo, ela não estava. Não, ok? Na letra C, devemos deixar claro que nós não estamos sós. Plural, ok? Aí, adjetivo. Nós não estamos sós. Sós aí é um adjetivo concordando com o sujeito, com o pronome ao qual ele está ligado, né? Nós. Anexia clássico, né? Se tiver a expressão, se aparecer a expressão em anexo, ela é invariável. Por exemplo, o documento segue em anexo, a planilha segue em anexo, os documentos seguem em anexo, as planilhas seguem em anexo. Se você não usar o em, usar só o anexo, então ele vai ter que concordar com o substantivo ao qual está ligado. O documento segue anexo, os documentos seguem anexos, a planilha segue anexa, as planilhas seguem anexas. Então, seguem anexas, as cópias dos documentos, tá? Sendo assim, só pode ser a letra E. Elas próprias, elas mesmas fazem a recepção dos convidados, ok? Show? Molinho, né? Molinho, molinho, molinho. Questão tradicionalíssima, clássica. Class urbanismo, ótimo vamos lá. Amém. Amém. Amém.